Atendendo a pedida, eu vou fazer uma amostra de ponto que pode ser utilizada agora no outono e inverno para fazer peças com lã. Eu vou estar utilizando a lã molê, uma agulha quatro milímetros e meio. Esta lã aqui também, mais escura, é a molê. Então, eu vou trabalhar com essas duas cores. Vou iniciar fazendo as correntinhas. Então, eu faço uma quantidade de correntinhas. Esse ponto é múltiplo de dois mais um. Então, eu vou fazer aqui 31 correntinhas. E volto pra dar início ao ponto. Finalizada a minha quantidade de correntinhas, eu vou fazer três correntinhas que equivalem ao meu primeiro ponto alto. Vou laçar a minha agulha, vou contar uma, duas, três correntinhas. Na quarta correntinha, eu vou inserir a minha agulha e vou fazer um meio ponto alto. Laço a minha agulha, vou na próxima correntinha e faço mais um meio ponto alto. Agora, eu laço e puxo todos os pontos de uma vez. Faço uma correntinha de intervalo, laço a minha agulha, vou na próxima correntinha e faço mais um meio ponto alto. Laço a minha agulha, vou na próxima correntinha e vou repetir. Um meio ponto alto, laço, vou na próxima e faço mais um meio ponto alto. Laço e puxo todas as laçadas de uma vez. Faço novamente mais uma correntinha. Vai ser sempre dessa forma, sem pular nenhum ponto. Sem pular nenhuma correntinha, no caso aqui, né? E fazendo dois meio pontos altos, um em cada correntinha. Puxa o fio, passa em todas as laçadas, faz uma correntinha pra fechar o ponto. Laço novamente e repete até chegar no final. Então, vamos fazendo desta forma e eu volto no final. Vamos finalizar esta carreira. Então, aqui eu fiz dois meio pontos altos, uma correntinha, vou laçar minha agulha, vou na última correntinha e faço um ponto alto. Aqui, no caso, vocês podem até fazer correntinha a mais e depois desmanchar, tá? Então, por exemplo, vocês vão fazer uma peça e não quer ficar contando aí certinho as correntinhas? Então, faz umas correntinhas a mais e chegando aqui no final, dê o tamanho certo, né? Porque aí você vai medir a sua peça, né? Depois de fazer essa carreira. Aí, tá no tamanho desejado, é só cortar ou desmanchar as últimas correntinhas, tá? Então, agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos virar nosso trabalho, vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Vou laçar minha agulha, vou aqui nesse espaço e faço um meio ponto alto. Laço a minha agulha novamente, vou no próximo espaço, entre um grupinho e outro de ponto e faço um meio ponto alto. Laço a minha agulha, puxo todos os pontos de uma vez, faço uma correntinha de intervalo. A gente não pode esquecer dessa correntinha, tá? Aí, laço a minha agulha, venho aqui nesse mesmo espaço, faço um meio ponto alto, laço, vou aqui no próximo espaço, faço mais um meio ponto alto, laço, puxo todos de uma vez, faço uma correntinha de intervalo. Vou repetir mais uma vez, lacei minha agulha, venho aqui nesse mesmo espaço, faço um meio ponto alto, laço a minha agulha, vou no próximo espaço, mais um meio ponto alto, laço, puxo todas as laçadas da agulha, faço uma correntinha pra fechar, e já laço e já começo novamente a fazer os meus pontinhos. Então, vou fazer essa carreira dessa forma também, até o final. Aí, no final, eu volto pra gente fazer mais uma carreira. Vim aqui pra finalizar mais uma carreira com vocês. Então, fiz aqui meu último grupinho, uma correntinha, vou laçar minha agulha, venho aqui nesse mesmo espaço, faço mais um meio ponto alto, laço a minha agulha, vou aqui no espaço entre o grupinho de pontos e o último ponto alto, faço mais um meio ponto alto, laço, puxo todos uma vez, faço uma correntinha, laço a minha agulha, vou na terceira correntinha aqui do início do trabalho, da carreira anterior, e faço um ponto alto. E assim, eu finalizo esta carreira. Agora, vamos fazer mais uma carreira, mas eu vou colocar o outro fio. Então, eu vou finalizar dessa seguinte forma aqui. Já passando a outra cor. Passo a outra cor, viro o meu trabalho, faço uma, duas, três correntinhas, laço a minha agulha, vou no próximo espacinho aqui, e já faço um meio ponto alto. Laço a minha agulha, vou no próximo espaço, mais um meio ponto alto. É igualzinho que nós fizemos, tá? Aqui, nessas duas carreiras anteriores. Vai ficar mais difícil pra ver, por causa da cor escura, mas é a mesma coisa, tá? Então, aqui agora eu faço uma correntinha de intervalo, laço a minha agulha e vou repetir. Venho nesse mesmo espaço, faço um meio ponto alto, laço a minha agulha, vou no próximo espaço e faço um meio ponto alto. Laço, puxo todos de uma vez e faço uma correntinha de intervalo. Então, é a mesma coisa. Eu só queria mostrar pra vocês fazendo de duas cores. Aí, vocês têm a opção de fazer a cada duas carreiras, né? A mudança de cor, ou se preferir, pode fazer uma carreira de uma cor e a outra já de outra cor. Aí, vai ficar na preferência de cada um. Eu vou fazer umas carreiras aqui, pra vocês depois verem a amostra maior, né? E eu vou fazer umas carreiras também trabalhando da forma que eu falei. Fazendo uma marrom, por exemplo, e uma bege. Uma marrom e uma bege, tá bom? Pessoal, fiz aqui com uma carreira de cada cor. Coloquei até uma corzinha a mais aqui, pra vocês verem como fica lindo. Colocar mais cores. Então, vocês podem estar utilizando as sobras de lã que vocês tiverem pra fazer a peça de vocês. E quanto mais cor colocar, olha, fica mais lindo ainda. É só fazer uma boa combinação de cores. Vou mostrar aqui mais de perto pra vocês verem. Olha que lindo que ele fica. Dá pra aproximar mais ainda. Então, essa amostra de ponto fantasia foi o pedido de uma amiga aí do YouTube. E vocês querendo estar fazendo pedido aí de algum ponto diferente, na descrição do vídeo, tem o meu e-mail. Daí, vocês podem estar enviando, né? O pedido e a foto aí do ponto que vocês querem que eu faça, através do e-mail. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse ponto fantasia. Se gostaram, não esqueçam aí de deixar o seu joinha. Fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.